O Cap Show do dia 27 de março está incrível! No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo sorteio, R$ 8.000. No terceiro sorteio, uma Yamaha YBR. E no quarto sorteio, um Renault Kwid. Além dos 40 giros da cap de R$ 500. Ao adquirir seu certificado, você também está ajudando a Santa Casa de Jiparaná. Cap Show, a sorte é sua. O show é nosso!